Tu não percebes, gancho, tu não vais ganhar, porque eu posso transformar qualquer coisa. Eu posso transformar de um super-herói, ter confiança e... Enchantix! Enchantix! Viva o qual mágico, fule mágico! Enchantix! 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 Podroso mágico! Podroso em direção, podroso enchantix! Enchantix! Por incrível e... Enchantix! Enchantix! O animal que eu sou mais poderosa do que nunca... Doutora Estranha! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Tchau.